Esse rapaz aqui, todo ele tem que ocupar 100 dólares aqui no país deles, é bem, é muito, seu, seu, gostei dele, tem mais um aqui limpando o banheiro, peraí, tem que dar com jeito assim, seu, 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 eu dou que o dinheiro é meu, faço o que eu quiser, entendeu, tem coisa melhor, macho, a pessoa tá ali trabalhando do nada, eles ganham isso aí, parece que é 300 dólares no mês, se eu não me engano é assim, a semana me disse, vou descobrir pra você ver quanto é que funciona aqui, então assim, tem coisa melhor, macho, tipo assim, a pessoa ali tá trabalhando, eu mesmo quando era vendedor, quando a pessoa dizia assim, fica um troco, é doido aí, ou não, a pessoa faz com mais amor, faz com mais carinho, sabe, não custa nada, não tem essa coisa só de, quando viajar, só de gastar com presentes, com coisa, nada mais, quando você dá ali uma pessoa que tá trabalhando ali pra você, ou o chão vai fazer com o maior amor do mundo, porque não é pelo dinheiro, é pelo valor, sabe, e do que adianta você ter dinheiro e fazer essas coisas, não adianta nada, é eu, hein, eu amo, sabe, a pessoa fica com outra energia, sabe, me deixem, eu gosto, e eu filmo pra incentivar vocês a fazer aqui também, quando vocês têm, vocês façam, não importa o quanto dá, dá o que vocês têm. Eu não gastei com nada, porque aqui não tem um shopping, não tem um negócio, graças a Deus, não gastei com nada, eu fico agoniado, eu fico só assim. Obrigado, Senhor, mande mais, eu digo sempre a Deus, Senhor, mande a verba que eu vou distribuindo, como eu quero, como eu quero. Entendeu? Vem um dia, olha o sorriso no rosto, amei. Eles estão aqui, eles estão aqui, eles estão aqui, eles estão no barco, estão seguindo o barco, estão seguindo o barco, fiquem olhando. Vai pular agora, Lucas, olha aqui embaixo, tem um outro aqui, olha. Olha, pronto, olha. Vai pular, vai pular, olha, estão todos eles aqui, acompanhando o barco. Olha aqui, olha, aqui do lado do barco, olha, do lado do barco, olha, está acompanhando a gente, está acompanhando a gente. Continua aqui, eles aqui, olha, chegou mais, chegou mais, está chegando mais, olha que é tanto. Aê, caramba. Aqui tem um peixe voador, é, fish flyer. O que é fish flyer? Flying fish. Flying fish, só troquei. É um peixinho que sai da água e sai voando uma distância gigante, porque não deu uma filmagem, é muito rápido. Peixe voando. Ela está dizendo que eles voam durante dois minutos, um peixe voador. Ah, tem que eu sou mate. Very good, very good. Nice, muito bom. Ele voltando, olha ele voltando, caramba. Olha eles voltando, tem um monte, tem um monte, tem um monte. Tem um, ixi, coisa linda. Cara, eles são exibidos demais. Ó, são vários, ó. São muitos, muitos, muitos mesmo. Ó, 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 isso. Eu queria nadar com eles. Meu Deus, estou pensando que eu sou o Ariel, ó. É uma família inteira. Ó, pulando. Ó, todos aqui, vamos pular, vamos pular, vamos pular. Vamos pular. Ah, um, dois, três e... Eita, que é tantos, ó. Isso. Ó. Ixi, agora um bocado. Agora endoidou. Agora aglomerou. Agora aglomerou. Ah, ixi, meu Deus. São exibidos. E não está dando nada para eles aglomerarem, não, porque eles gostam mesmo, ó. Ó. Agora aglomerou. Cadê? Hum, mião, mião. Oxe, que nada a ver pra dizer isso ao povo, cara. Eu estava dizendo da Kielo que foi a melhor experiência da minha vida. Tipo, ó. In the best experience de my life. Oh, really? É. É bom de ouvir. Eu amo, I love you, Dolphins. Uau. Dolphins, né? Yeah, yeah, yeah. Velho, é muito malo. Eu quero ver pulão. Eu quero ver pulão. Uh! Por favor, é, how many Dolphins? Whip! Ok, it's nice, né? Yeah, eu quero ver pulão. My friend, my friend. The shark dê ataques em Dolphins? Uh, not reef sharks. Ah. Uh, like, this, uh, there are killer whales, uh, some high shark, red white shark. E tem vários tubarões, mas os que vivem aqui na ilha não atacam os golfinhos, não. É todo... Tô dizendo pra ela que é o melhor trabalho do mundo é o dela. É... Best place in the world. Yeah! E aí a gente vai dar pra... Oh, esse pôr do sol... Ah, vai morrer ali. E aí, foi massa. Não foi, Lucas? Passei dos golfinhos... Ele fez... É... Difícil tá tudo junto assim, né? Vez e nunca. E hoje a gente tava, ainda gente não tava. Obrigado por assistir.